Então, começando então a primeira pergunta, Léo. Léo, o chão de apartamento, é isso? Isso. Bem, como esse podcast é um podcast de escola, a gente sempre valoriza a história, né? De quem vem, o convidado, em relação à sua vida escolar. E a pergunta é, onde tu estudou, então, no ensino médio e se já fazia humor nessa época? Como é que era? A gente tem curiosidade. Eu estudei numa escola... Eu sempre estudei em escola pública, né? O ensino fundamental e o ensino médio. No ensino médio, eu fiz uma escola... Eu mando lá o Ferleal, que ela é a Nari Tarragoa, aqui em Porto Alegre, aqui na Zona Norte de Porto Alegre. Bem Zona Norte mesmo. E fiz todo o meu segundo grau ali. E na escola, cara, eu... No primeiro grau até eu era... Eu sempre fui meio... Meio, assim, de contar piada e tal, de falar besteira, assim. Eu era meio palhação mesmo. Mas no segundo grau, assim, eu acho que eu... Eu fui para outro nível desse... Eu fazia imitações, eu contava piada e tal. E só que eu era um cara muito estudioso, assim, né? Embora eu fizesse brincadeiras, assim, né? Eu... Dentro da sala de aula, assim, eu fazia bastante brincadeira. Alguns professores não gostavam, eu não sei porquê, né? Enchi o saco do professor, né? Era da turma do fundão, né? Eu era meio da turma do fundão, assim, né? Mas eu era CDF, entende? Tipo, eu tinha... Eu sempre fui muito inteligente, assim, na questão de estudos, assim. Sempre tirei notas boas. E aí, eu lembro que tinha dois professores do ensino fundamental que eles me desafiaram, assim, porque eu não prestava atenção na aula. Bah, eu estou incentivando a gurizada agora. Não prestar atenção na aula não dava... Mas, enfim, eu estou contando a minha história. Eu não era muito de prestar atenção. Eu ficava meio de arreganho mesmo na aula. E aí, eu lembro que a professora, essa de matemática, um dia, ela falou pra mim, assim, ó... Tipo, que eu era um mau exemplo e tal, porque eu ficava, né, de brincadeira, fazendo os arreganhos ali. E ela disse pra mim, assim, olha, se tu... Eu te desafio, né? Já que tu tá brincando aí, que tu é um mau exemplo pra os alunos, tu tirar uma nota boa. Eu falei, então tá bom. Aí... Eu te levou pro pessoal agora. Eu te levou pro pessoal, ela me desafiou, ela veio. Eu vou tirar essa nota boa. Eu vou tirar ela. E aí, eu peguei e tirei... Eu gabaritei todas as provas dela. Isso foi no início do ano. Eu gabaritei todas as provas dela do início ao final do ano. Eu tirei 10 em todas as provas dela de matemática e de física, a mesma coisa. Que eram as duas matérias que eu tinha facilidade, assim. Só que eu tinha... Eu pegava as fórmulas matemáticas ou físicas, assim, e eu recriava elas. Porque eu achava que elas não eram muito práticas, né? Então, eu chegava no mesmo resultado com uma fórmula mais reduzida. E eu tentava ensinar isso na escola. E os professores não deixavam, porque não pode, né? Tem que ser o que é a... É a regra, a cartilha, né? E eu dizia, não, mas dá pra fazer assim, ó. Aqui, papai, eu inventava fórmulas diferentes pra chegar... Então, por isso que eu fazia as provas muito rápido. Só que eu tinha que botar no formato que era o cálculo, né? Da fórmula que eu pedia. Bah, admiro muito, cara. Porque eu só ganhava nota na área cultural quando tinha o sarau cultural no André. Que aí eu era obrigada a participar pra ganhar nota. Admiro demais o conhecimento, assim, de ser espontâneo. Não era nada o que eu aprendi, mas eu era bem cabeça. Muito bom, muito bom. E a tua treta era com a professora de matemática. Matemática, matemática. Olha aí, Dago, tua área, hein? É. Tá só me fitando aqui. Hoje eu não sei fazer mais nada de conta, né, cara? Mas na época eu era bem, assim, ligado. E assim tu não ajudava os professores, porque tu incomodava eles e não podia te reprovar porque tu ia bem nas notas, cara. Daí, não. É, aí quebrava no meio a ideia deles, né? Tipo assim, vou mostrar que ele tá bagunçando aqui, que ele tá. Então vou desafiar ele pra mostrar que quem bagunça não passa de ano, né? E aí chegava as provas, era tudo 10. Aí a professora, tipo, o que ela ia falar, né? Eu ficava quieto, né? Eu não falava nada, mas... Só nessa tua resposta eu fiquei com vontade de fazer umas duas atas e chamar teus pais. Só de tu falar. Vou passar pros pais dele o podcast depois. Mas aí, se é o recado que eu vou deixar pra gurizada, estude, tire nota 10. Que aí o professor vai ficar orgulhoso de ti, vai ver, vai ficar sem argumento, vai dizer olha aqui, esse aluno aqui é bom, tira 10 e tal, aprendeu a matéria, né? E eu acho que o interessante que eu falei ali, que eu criava fórmulas, que eu desenvolvi um raciocínio. Eu raciocinava sobre as fórmulas matemáticas e de física. Então, eu entendi exatamente como eram feitos os cálculos das coisas. Então, eu conseguia pensar assim, se eu fizer por aqui... Então, é importante tu entender o cálculo matemático, entender como é que tu... O que tu tá calculando ali, qual é a ideia que tu tá tendo ali. Só em defesa do professor de matemática, que às vezes a gente não deixa fazer de outra forma, porque eles colam, entendeu? Aí tem um que sabe fazer de outra forma, então aquele que sabe, a gente sabe que sabe, mas a gente quer que siga a cartilha pra que os outros não, sabe? Infelizmente, tem muita malandragem, né? Sim. Mas isso é normal também, né? Então, eu já fui aluno também, já colei alguma coisa, né? Então, vamos aqui se fazer de santinho. Sim. Só me repete o nome da escola mesmo? Eu Mano Laufer Leal. Ah, legal. Eu perguntei porque a ideia do nosso podcast é exatamente esse, né? Exatamente essa ideia de nós trazermos os ex-alunos da escola, ou mesmo os alunos que ainda estão matriculados, né? Pra trazer a sua experiência de vida depois que saiu da escola e contar como é que era na escola, né? O Rian, por exemplo, ali a gente brinca que ele matava muita aula em Brasília e a gente não via ele na escola, né? E aí agora a gente traz ele, quer fazer chá de castigo e ele vem gravar com a gente, já que ele não tava na escola, quando tava matriculado, que ele vem agora que não tá mais, né? Justo, né? Justo. Tá fazendo recuperação de estudos aqui conosco, né? E aí Obrigado.